Fala rapaziada, beleza? Júlia na Alcântara na área. Hoje eu vou trazer pra vocês, nesse vídeo, como foi feita a pintura dessa casa aqui. Tinha descascamento, rachaduras, microfissuras. Então eu vou mostrar pra vocês o processo, quais produtos foram utilizados pra gente poder preparar e chegar na pintura. Foi usado um fundo preparador, né? Raspei, aglutinei todo o pó, as partículas soltas, usando um fundo preparador, que é uma base de resina. Ele tem esse poder, no caso de você pegar uma casa com uma pintura muito antiga, que você passa a mão, você sente os pós na ponta dos dedos, ela tá ali calcinando, né? Ou uma tinta de baixa qualidade. Então não se esqueça, uma pintura muito antiga que esteja soltando pó nas suas mãos, uma parede calcinada, né? Ou uma tinta de baixa qualidade, você entra com um fundo preparador. E também, pra aglutinar os pós e partículas soltas de descascamento ou reboco esfarelando. Foi usado também o Metalatex Elastic, tá? Esse produto é um produto elástico. Ele é contra micro fissura, tá? Ele abraça as micro fissuras, aquela espécie de galinha, né? Aquela mapeamento que dá na parede, no reboco, né? Ele tem um alto desempenho, ele também tem uma secagem rápida. Ele dá aquela emborrachada ao ponto de a água bater e escorrer. Então ele repele a água, tá? Então é isso aí. E outra, ele também ajuda um pouco, né? Na questão da umidade. E foi usado aqui também o Metalatex Fosco. É um produto sem cheiro, com alto rendimento, com grande desempenho, com uma secagem rápida e um produto de grande durabilidade. Antes de começar qualquer pintura, tá? Custa nada você passar um pouco de água, pegar um punhado de água na mão, e tá umedecendo a lana do rolo aqui. Vamos lá, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti